Tamo junto a cambada, canal Clã de Churro Channel, o canal que tem mídia de água. Caminho da rodovia agora, são 17 horas e 32 minutos, hora exata do Clã Clã. Temperatura 17, 28 graus, começando a fazer aquele frescolinho, né? Ele bem frescolinho, não tá frio, mas tá frescolinho. Tamo descendo em direção Goddard, é o nome da currutela onde a gente vai entregar lá agora, né? Agora não, amanhã, né? O horário deslado é das 10 às 3 e meia da tarde. Gente, eu tava lendo uma notícia nos jornais da vida aí, né? Que eu achei engraçado, achei interessante, achei bom ao mesmo tempo, né? Eu tava lá falando que o Facebook lá tava em crise, né? Que milhões de pessoas aí estão desativando, né? Tirando o aplicativo do telefone e tudo mais e tá saindo, né? Tipo, desativando lá os accounts, né? Os perfis, né? E das pesquisas que fizeram aí, porque o trem tá uma bosta, né? O povo tá muito insatisfeito, né? Muita merda, né? Nada com nada, né? Eu fiquei alegre porque eu já levei aí altos pau aí do, 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 do... Altos Blocks, né? O Facebook chega lá e dá aí Blocks, né? Você coloca uma coisinha lá e fala, não é de acordo com a nossa comunidade. Então toma Blocks. Tenta dias sem poder postar nada. E tava essa putaria aí. Teve uma vez aí que eles me bloquearam porque eu tinha colocado uma foto de caminhão. Né? Que a maioria das fotos, como eu coloco, tinha colocado uma foto e eles colocaram lá que era incentivar na pedofilia, um trem assim, né? Levei um bloco lá de 15 dias. Aí eles recorri lá, né? Você pode ir lá reclamar lá, né? Eles falaram que ia analisar o post. Então a gente vai analisar o seu post. Então, a gente analisou o seu post e é, não sei o que lá, pedofilia. Pode caminhão. Caminhão. Né? Tipo uma bosta, né? Aí com os negócios da política aí, aí já se mostrou que é tendencioso, né? Tipo, de certos candidatos não aparece, de outros candidatos pode aparecer. Certas coisas podem estar lá, né? Outras coisas não. E eu comecei a falar aí, o navegador escutou? Olha lá. Tá querendo saber o que é, né? Nem consciência aí, fiote. Comando de voz. Outra coisa também que o Facebook vê aí, né? O que ajudou bastante o Facebook, né? Acho que foi a única coisa que ajudou bastante. Foi a prova que o ser humano é muito burro pra caralho, né? É burro com força mesmo. É assim, foi aí, porque... A gente vê as pessoas... Compartilhando coisas, tipo, sem pé nem cabeça e achando que aquilo ali tá certo, né? É real, né? Tipo, umas coisas que não tem nem cabimento. E a negada compartilha assim e descreve. Nossa, que horror essa coisa. Tipo assim, tá na cara, mano, que o trem é zoado, né? Que o negócio é... Não é verdade, né? Não é verídico, né? Mas você vê lá milhões de compartilhamentos, né? Milhares de compartilhamentos lá de coisas que não tem nem pé nem cabeça. Então assim... Ninguém liga o cérebro ali, né? Antes de analisar, ou melhor, né? Aquela famosa... Aquela história lá, né? Ninguém passa na peneira as informações pra ver se é verdade ou não. Já pega e já manda pra frente, né? Eu vi um vídeo de um policial, né? Que ele tava encostando uma moça dentro do... Esse é um exemplo dos tanques, né? Que a gente vê aí dentro, né? O metrô tava, tipo, meio que vazio, né? E ele tava, tipo, encostando uma mulher, né? A mulher sentada no banco. E ele em pé do lado dela, né? Tipo, encostando nela, né? E deu milhares lá de compartilhamentos lá e milhões de views, né? E todo mundo atacando o policial, né? Todo mundo descendo o cacete no cara, né? Tipo, ah, esse porco imundo, vagabundo, sem vergonha, filho de uma puta. Xingou o cara tudo, né? Aí depois saiu lá uma nota lá que o cara era... Eles eram casais, né? Era marido e mulher, né? E ele tava ali do lado dela, né? Tipo, em pé, o metrô meio que vazio, cheio de banco pra tudo quanto é lado. E ele tava do lado dela ali, tipo, encostando nela, né? A mulher é do cara, né? Se o cara não pode encostar na mulher dele, quem vai encostar nela? O Ricardão? Mas ninguém parou pra pensar, tipo assim, pra... Sei lá... Pera aí, cara, tá errado isso aqui, né? O metrô tá vazio, né? Não tem lógico o cara ficar em pé ali do lado dela daquele jeito ali, né? Não, são poucos lá que você vê nos comentários que analisou ali aquele momento ali e pensou... Não, pera aí, né? Vamos assassinar aqui, né? Talvez isso sejam casais, né? Porque senão a mulher já teria levantado, já teria enxigado, já teria feito alguma coisa, né? Mas não, o que o pessoal prefere fazer? Qual que é a moda, a utilidade do Facebook, né? Mandar pra frente a mensagem, né? Aí se pôr lá um puta de um título lá, né? Porco imundo, né? Cachorro do governo, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Violentando a moça no metrô E deu... Da última vez que eu tinha visto o vídeo, tava tipo com 4 milhões de views, né? E não sei quantos mil compartilhamentos, né? Tipo, vai, cai o boss ali dentro, a negada manda pra frente sem analisar, sem nada, né? Não quer saber se tá... Se tá certo, se tá errado, se é verdade ou se é mentira E manda pra frente, né? Aí eu que coloco foto de caminhão no meu perfil, vai lá, toma o bloco Porque eu tô, sei lá, incentivando a pedofilia Coisas violentas, né? Mostrar o freio motor do Volvo é... É incentivando a pedofilia, né? Ela tá passando a hora já de sair outra coisa aí pra... Pra trocar, né? Tipo, igual como a época que tinha o Orkut, né? Aí sai o Facebook e acabou com o Orkut, né? Que saudade do Orkut Tá passando a hora já de vir outra coisa aí pra tirar essa porra daí Que você virou uma... Virou um bagulho a oficina do capeta, né? A fila tá do lado de lá Apesar que tá andando ainda E eu ainda tenho 74 milhas aí, ó Até chegar lá na... Na minha destinação Vai dar uma hora e alguma coisa, né? Até chegar lá Semana aí eu vou... Final de semana eu vou lá na Itália Daqui lá... Vou ter que começar a ir lá mais frequentemente E... Obviamente, quando o clandestino viaja Eu vou lá sempre levando vocês junto comigo Ó o reflexo do sol aí, não dá pra ver nada Levo vocês junto comigo, né? Vou lá ver um negócio pra uma casa Que eu tô negociando lá em cima Lá na montanha, lá Fica bem legal, legal pra caramba, né? Eu vou filmar lá também, lá Levo vocês lá Pra ver lá o meu recanto do... Da paz Muito massa lá em cima E também um pouquinho mais pra frente aí Nós vamos fazer uma viagem Pra um canto do mundo aí Que eu nunca tinha ido, né? Mas aí eu tive a... A possibilidade, né? Tive a oportunidade, né? Me apareceu a oportunidade De lá conhecer aquelas bandas Senão... Acho que nunca teria ido pra aqueles lá de lá Graças à... A dindinha do canal Porque o canal tem uma dindinha, né? A madrinha do canal E a gente... Eu vou lá, né? Vão firmar também, né? Vão firmar tudo Tudo firmado E colocar aí pra vocês assistirem Aí eu vou ver aqui se eu pego um número extra Não, obviamente, o meu número... O meu número pessoal, né? Vou ver se eu pego outro número E vou ver se eu... Vou ver o modo aqui pra fazer, né? Deixa eu colocar de cá assim Porque pelo menos o reflexo não fica... Na câmera aí E vou ver se eu faço um número de WhatsApp aí Só pro canal, né? Sem grupo, sem porra nenhuma, né? Primeiro que eu vou colocar dentro de um grupo aí Eu já meto o dedo no bloco Sem grupo nem nada, né? Só pra gente trocar uma ideia mais... Mais privada, né? Uma coisa assim, tipo um tete-a-tete, né? Um contato direto com o clã-clã Eu vou ver se eu... Se eu pego um número Vou pegar um outro aparelho de telefone aí, né? Como se eu já tivesse pouco, mas... E toda vez que eu estiver aqui dentro do caminhão, né? A gente sentou aqui dentro A gente liga lá, né? E deixa aí pra entrar em contato com vocês, né? Trocar um papo Pra ter uma ideia Porque nos comentários aí já não... Muitas vezes não dá pra me responder, né? O tempo é corrido Eu tô fazendo vários vídeos aí Sem edição nem nada Pra economizar tempo Porque é assim que tá, né? Não dá pra ficar editando agora Ou melhor Dá até que dá, né? Mas toma muito tempo, né? E como a repercussão do... Do negócio aí O YouTube não tá ajudando a gente também Do jeito que deveria, né? Então a gente... Eu tô economizando tempo, né? Tipo, reduzindo esforços, né? Mas aí quando eu estiver parado E numa obra aí Alguma coisa aí Esperando pra descarregar Aí a gente liga O telefone do canal O número direto com o clã-clã Ligue 062-62-62-62-62 Ou se não 062-70-70 Se não der, 70 de novo Sei lá, o número aí Pra gente... Pra me colocar aí, né? Pra vocês Se quiserem mandar alguma pergunta Alguma coisa E eu souber responder E repetindo Sem porra de grupo Nem nada, né? Primeiro que me metem Dentro de um grupo aí Já vou lá E já meto o dedo no bloco Então é uma coisa que eu... Eu tô alérgico Já é merda de grupo de WhatsApp Só serve pra encher o saco E torraspar a ciência E arrumar confusão Então nada de grupo Contato direto Olho no olho Nós, nós Olha tudo em frigo ali Acho que era o casal lá, hein? Apati Apati De vez em quando eu troco uma ideia Com eles aqui Quando eu tô aqui pra baixo Aqui eles tá lá pra cima, né? Na Spalding Eles vão lá direto Descarregar lá, né? Senão aqui no Tesco Aqui desnoda Aí às vezes Quando eu tô lá pra cima Pra Spalding Eles estão aqui pra baixo Aqui Nunca dá certo É isso aí Só uma ideinha trocada aí E deixa aí Comenta aí Se vocês Quem pode ser Pode ficar interessado Nessa coisa aí Se for querer O que vocês Deixa a opinião de vocês Porque a opinião da galera É importante Fica legal Fica legal o número do Whatsapp Trocar ideia Trocar uns nudes Quem gosta de mandar nudes Nudes é bom O Whatsapp é importante Isso aí Trocar aqueles nudes Tem uns nudes bons aqui Pra te mandar Mulher Não vai mandar piroca não Caralho Tem uns nudes legal aqui Pra te mandar Mas manda nudes Pode mandar nudes Nós gosta de nudes também Nós manda também Se precisar Nós manda A utilidade do Whatsapp É só assim Trocar receita de bolo Nos grupos de família E trocar nudes Como receita de bolo E grupo de família Eu nem entro Nós só trocamos nudes mesmo Aí M25 O trance já tá bem intenso Vai arrancar no retrovisor aí Muriçoqueiro E é isso aí cambada Curtiu já sabe Já dá aquele like Pra apagar o vídeo Deixar o vídeo pago Como eu falei Comenta aí Dei a opinião de vocês É nóis Que é importante Um beijo na bunda galera Até a próxima Fumor Tchau 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 Tchau